E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera, assim como nós, tentamos com os poderes do Thanos, certo? Os poderes das 6 joias do infinito acoplados na manopola, todos nós sabemos que o Goku é um personagem aí de animes muito, muito, muito forte, contém poderes incríveis e não é diferente aqui com esse mod. Eu quero que você já me perdoe essa cara de sono, porque eu estou cobrindo a Copa do Mundo aí, todos os jogos, me segue lá no Twitter ou no Instagram, certo? E tá cansativo pra mim. Seguinte galera, então o que a gente vai fazer aqui ó, esse Goku aqui, ele tem os seus poderes, né? Só não tem o Kaioken aqui, né? Seria legal se eu colocasse, talvez não dá pra fazer. Ó, temos o Kamehameha, temos esse poderzinho aqui que ele sempre manda nos caras, não mata, mas sempre eles estão mandando. E tem a Grande Rinkidama, que é o poder maior, que derrotou o Frieza, derrotou o Majin Buu. E aquele Dragon Ballzinho, zoadinho lá, que foi o Dragon Ball GT, né? Que ele derrotou aquele dragão lá. Que muita gente não curte. E, será galera, que esses poderes são capazes de parar o Trem Bala, mano? Sim, a gente vai usar o Trem Bala aqui novamente. Dá um Lego. Nossa! Goku, tinha que ser o Goku Black, né? Quebrando assim a cidade, tinha que ser o Goku Black. Mas, é... Eu só tô com o mod aqui do Gokuzinho mesmo. Só o mod do Goku normal. Ó. Caraca, mano. Eu acho que vai ser a parada mais difícil de fazer, porque... Quando você tá concentrando a Genkidama, é... É meio complicadinho, tá ligado? Será que acerta lá? Nossa, pegou, velho. Vai muito longe. Ó, inimigo ali. Caraca. Não explode, parece, né? Parece que só dá... Vamos ver. Ah, de pertinho, explode, mano. Vamos acertar o Kamehameha no... No... No helicóptero. Nossa, que louco, mano. Que louco. Mano, ele dá um... Um bagulho de ar, assim. Bem louco. E esse aqui é o poder que... Olha isso, mano. Caraca, cadê o boneco? Nossa. Caraca, moleque. E temos... A Genkidama. Olha só, velho. Enfim, galera. Vamos voar aqui. Olha... Cara, vai muito rápido, mano. O Goku é muito rápido voando. É absurdo ele voando, velho. E já vou começar os trabalhos aqui direitinho. Olha o Trem Bala. Olha o Trem Bala. Caraca, bicho. É bem rápido, mano. Bem rápido mesmo. Bom, enfim, galera. Vamos começar aqui a tentar parar o Trem Bala. Com esses poderes aqui. E a última tentativa aí vai ser... A... Vai ser... Nossa, o helicóptero lá. Vamos tirar a polícia aqui, velho. Nós vamos encher o saco. Vamos tirar aqui a polícia. Espera aí. Ainda mais eu estou com quatro estrelas. Aí, muito bem. Então, vamos esperar que o Trem Bala chegar. Vou meter poder para cima dele. E vocês estão ligados que o Trem é a parada mais sinistra do GTA V, né? É imparável. É um... É um veículo praticamente imparável. Que a gente sabe aí que existe formas de dirigí-lo, né? A não ser que você usasse mods. Eu tenho missão também, né? Aquela missão do Trem, você acaba dirigindo o trem. Mas, beleza. Vamos lá. Olha lá. Olha lá. Vai. Nossa. Não parou. Mas é muito rápido, velho. É muito rápido, mano. Caraca, moleque. O Goku é rápido pra cacete também, malandro. Maluco. Olha isso. Meu Deus do céu, Berg. E está muito rápido, velho. Vai bater a cabeça. Eu vou ter que esperar o outro chegar, velho. Bom, mas a gente já viu que esse poderzinho aqui já não para, né? Vocês já viram aí que... Fracassede. Fracassede. Caraca, Goku. Esse poderzinho fracassou, galera. Simplesmente fracassou. Então, seguinte. Eu vou esperar o outro chegar. Vamos usar agora o Kamehameha. Então, eu nem vou usar aquele outro ali. Esse... Que eu não lembro o nome. Mas deve ter o nome aqui. Não tem, ó. Só tem o nome. Ah, não. Tem sim. Que é o... É... Disco da destruição. Destruição de disc. Bom, vamos usar o Kamehameha. É difícil, velho. Porque ele é muito rápido. Porque se o... Se for o outro trem, o normal. Né? Que é a mesma coisa. Só que esse aí tem mais velocidade, né? A diferença é que ele tem mais velocidade. Mas a força é a mesma merda. A mesma coisa. Então, se fosse o outro, pelo menos a gente aguentaria um pouquinho. A gente que deu uma vai ser difícil. Porque eu vou ter que ficar aqui concentrado, concentrado. Quando o trem estiver chegando. Frau. E jogar. Então, vamos esperar o outro chegar aqui. Se dessa vez o Kamehameha a gente não conseguir, a gente se transforma aqui. Para a gente pegar mais poder, mais força. Tá vindo ali. Nossa. Caraca, velho. Os poderes do... Os poderes... Os poderes? Os poderes do Goku não tá surtindo efeito, velho. Não tá, mano. Transforma, vai. Caraca, moleque. Deixa eu ver o que você pode... Vira um bolado aí. Esse aqui é o cabelo do Goku Black, né? Perseidin 3. Perseidin 1, eu acredito. Perseidin 2. Meu amigo. Bom, resta... A nossa... Última esperança. Daqui a pouco ele passa. Vou concentrar a Jequidama aqui. Cadê? Vai, joga. Não tinha muita diferença se concentrar não, tá, galera? Só pra avisar vocês, tá? Vamos lá. É a última esperança da terra. Já que... O trem é a parada mais bolada que existe, velho. Caraca, moleque. Estão aqui na concentração, hein? Meu Deus. Eu nem sei se vai dar tempo... Mano, sério. Eu nem sei se vai dar tempo de bater no trem, velho. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Caraca, mano. Eu não acredito, velho. Só que eu demorei um pouquinho, mas acho que pegou sim, mano. Isso é... Nossa, maluco. E agora? Vamos ter que fazer de novo, mano. Não tem jeito. Mas eu acho que pegou, galera. Ó, ali é o... Aqui é o... Deixa eu soltar uma aqui, só pra... Só pra ter uma noção. Mas ali, ó. Aquele... Aí concentrou. Ele demora um pouquinho. Caraca, o FPS cai muito, mano. Não tem noção do bagulho. Ó, ali é... Aqui é o... Eu tenho que... Mesmo quando for jogar, eu tenho que manter o boneco... Nesse... No... Naquele alvo ali, ó. É a mira. Posso movimentar o Goku. Subir, ó. Descer. Mas quando eu ver o trem bala, mano... Já tem que mandar, velho. Senão não dá tempo. Mas aqui vai ficar meio complicado. Deixa eu vir mais pra cá. Senão não vai dar tempo. Aí. Ali já dá pra ver, já. Freia, Goku. Freia. Aí. Vamos lá, hein, galera. Vai ser a última tentativa. Espero que eu não erra. Esperar o trem bala chegar. Ele é muito rápido. Vocês viram que ele é muito rápido. Não sei, velho. Tá achando o Gokuzinho. Tem... Não tem... Não tem... Cara, parece que o poder não tá pegando, velho. Parece que o poder não tá dando tempo de pegar. É muito rápido, mano. Muito rápido mesmo. Bom, galera. Vai ser a última vez. O bico dele apareceu. Eu já vou jogar a Genkidama. Porque... Sério. E vou ficar mais baixo assim, ó. Pra não ter problema dele passar um pouquinho do... 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 Do ar. É... Vai ser a última vez. Mas eu acho que o Gokuzinho aí... Ah, Dinato. Eu... Eita. Eita. Tá vindo outro. Vai! Agora foi! É, meu amigo. Infelizmente... O Goku... Não tem... Não tem poder suficiente... Para parar o trem. Balita. Passou aqui? Fracassou, velho. Fracassou. Bom, galera. O vídeo vai ficando por aqui. O Goku... Não conseguiu parar o trem bala. Quem sabe... É... Também... Talvez pela velocidade dele... Quem sabe... O normal... A gente consiga, mano. Mas esse vídeo... Vai ficar por aqui. Isso não deixa... O mod... Não deixa de ser zoado. Oh! Não deixa de ser bom. Não deixa de ser zoado. O mod é muito bom. É muito louco. Tem os sons e... É demais esse mod, mano. É simplesmente... Demais, mano. Ó... Ele meio que empurra esse poder, ó. Você percebeu? Ele é uma... Não é tipo assim... Ela é uma parada muito forte. Ele dá uma empurrada, cara. Nas paradas, mano. Você concentra ele, ó. E joga. Ele meio que empurra, ó. Ó. Tá vendo? Nem explodiu... Olha lá, ó. Nem explodiu o... Ou explodiu? Explodiu. Ele... Ele empurra, ó. Ele faz um... Olha o caminho que ele faz, maluco. Olha o caminho que ele faz. Caraca, moleque. Eu não tinha visto, não, que ele faz esse caminho louco. Ó, vamos mandar aqui. Quer ver? Ó. Pega no chão, ó. E vai, ó. Ó. Olha isso. Caraca. Imagina uma carreira de carro. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Se gostou, já sabe. Clica no gostei. Compartilha. Se inscreve no canal aí. Obrigado pela moral. Pra chegar até uma próxima. Vamos mandar mais um nesse caminho aqui, ó. Toma. Ó. Você vê que realmente pega, ó. Mas não foi capaz pro trem. Fui!